Vamos falar de outra tragédia, essa nós trouxemos a informação ainda há pouco, Renato, uma família inteira desaparecida que saiu de carro no sábado de Porto Firme, ali na Zona da Mata, veio pela 040 e foi para Confins, aí o carro passando no pedágio. Exatamente. Tiveram a informação, no pedágio ele passou. Exatamente, bem ali na 040, foi o último registro que temos. Isso, é o último registro que temos do veículo. E é o último pedágio a chegar em Belo Horizonte, ele passou por Itabirito, vocês estão vendo aí a imagem, a via 040, identificou o carro, tá aí, esse é o Corolla lá, com dois homens à frente, dá para ver ali pela imagem, são dois homens no banco da frente e atrás, Renato, duas crianças, né? E uma mulher. E uma mulher. Atrás estava Daisy, de 40 anos, o Vitor, de apenas 6 anos, e a pequena Ana, de 3 aninhos. Na frente, o Giovanni, que é esse da foto, e o Henrique, Alexandrino, de 41, né? Então, assim, muito triste, né, Tiago? Esse, na verdade, na foto é o Giovanni mesmo. Para quem não acompanhou, a informação preliminar é de que o carro foi encontrado, eles tentaram pegar um atalho, saindo da 040, que estava fechada por causa do dique, né? Aquele dique que se rompeu, que transbordou, na verdade, fechou a 040. Eles tentaram passar por trás, ali na Serra da Moeda, no retiro do chalé, o condomínio. A gente sabe que é uma serra, é uma estrada de serra, muito montanhosa, com a estrada também, que não tem o hábito de receber muitos carros. Ela é muito perigosa. Muito, muito perigosa. E a informação é de que o carro foi encontrado, agora vamos torcer, né, Renato? E é uma informação, outra informação, até uma informação difícil de agendar, mas é uma informação aqui confirmada por uma fonte da Segurança Pública, é que um corpinho foi encontrado, um corpinho de uma criança, preso, uma cadeirinha, estava no rio, próximo ao veículo localizado. Então, assim, as forças da Segurança Pública estão todas empenhadas, é um local de difícil acesso. É porque o carro foi levado, né, Renato, para Ribaceira. Então, vamos aguardar. Eu sei que é muito difícil, né, a família que, inclusive, está assistindo a gente, a gente fica, assim, com o coração partido com um caso desses. Mas estamos aqui acompanhando as informações fidedignas, né, que são informações que as fontes passaram para a gente aqui, fontes da Segurança Pública. E, enfim, né, Tiago, é muito triste. Vamos aguardar o desenrolar dessa história, dessa família desaparecida, e, ao que parece, um desfecho se... chegando aí, um desfecho triste, né? É isso. Renato, nós vamos continuar acompanhando a cobertura da TV Alterosa. Não para, você segue ligado aqui na TV Alterosa, acompanhando também o desfecho dessa família desaparecida, lá de Porto Firme. E um abraço a todas as famílias vítimas das chuvas em Minas Gerais. Olha, podem contar com a TV Alterosa, podem contar com os diários associados, podem contar com o Alterosa Alerta. Nós estamos aqui de portas abertas para receber e fazer o possível para ajudar a todos eles, né, Renato? Exatamente, né? Nesses momentos a solidariedade faz a diferença, então vamos ajudar. E lembre-se, mais do que nunca, né, gente? Força, sabedoria e coragem e fiquem a salvo. Um forte sete três, um forte abraço e até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus